Hoje dia 3 de novembro nós estamos aqui na Destilaria Santinês falando com Toninho Toniello que se recupera da Covid e fala com a gente. Toninho, obrigado por atender a nossa reportagem. Nos fale como é que está a sua situação, está tranquilo, melhorando a sua mensagem aí ao povo de Setãozinho. Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos. Eu passei por uma fase bastante difícil que todos sabem. Graças a Deus estou melhorando. Ainda tem mais alguns dias ou talvez meses para a gente ter uma recuperação total. Vocês estão me vendo aqui até eu falar sem máscara, mas hoje eu não tenho mais jeito nem de transmitir nem de receber o vírus porque eu estou protegido. Então por isso vocês estão me vendo sem máscara. Como eu ainda tenho uma falta de oxigênio, eu falando sem máscara para mim é melhor. Então eu queria cumprimentar a todos e pedir desculpa por que a gente não está aparecendo. Talvez eu apareça um pouco na mídia, mas todos sabem que eu sou candidato. Estou aí junto com o Niltinho, estou com o prefeito Sérgio Mendes. Nós estamos num grupo que a nossa intenção é manter o Setãozinho nesse nível que ele está hoje. O Setãozinho não pode voltar em algumas épocas que nós passamos. Então eu acho que eu aceitei esse desafio junto com o Niltinho. O Niltinho sabe que eu vou estar junto nas grandes decisões. O Setãozinho é uma cidade que precisa de ter uma decisão igual a teve, está tendo. que a gente pode dar uma segurança de emprego, dar uma segurança para o comércio, dar uma segurança para a indústria. E que a gente sempre esteve dentro dessa área. Minha preocupação sempre foi essa, de trazer para o nosso município uma que eu nasci aqui, criei meus filhos aqui. E a gente quer dar para esse município o melhor que a gente pode ter. E a gente sabe que tem muitos problemas por aí de políticos que não tem essa preocupação. E essa preocupação é minha porque eu passei isso na vida, na minha vida privada. Passei isso em uma cooperativa que é quase uma coisa pública. E graças a Deus, tudo com sucesso. Então, acho que essa é a mensagem que eu dou para a nossa população de Sertãozinho e das posses. Nos traz-se um perfil, seu Toninho, em relação de como o senhor começou. E como o senhor chegou aqui hoje com um número enorme de funcionários que a sua empresa tem, que a Copercana tem, e o senhor também tem participações em outras empresas. Nos traz-se um breve perfil nesse sentido. Bom, acho que a minha história, acho que todo mundo sabe. Eu sou uma pessoa, inclusive eu já falei isso de formação, tem só grupo escolar, é um primário de grupo. Comecei quando minha mãe morreu, meu pai passou os negócios para nós. E nós ficamos em dez, nós ficamos em quatro, que são eu e meus quatro irmãos, três irmãos. E a gente conseguiu com o engenhozinho de pinga e fomos crescendo. E dali fomos crescendo e fomos pulando para a desfilaria. Então, se for uma trajetória assim, é claro que de cinquenta anos, não foi uma trajetória de relâmpago. O meu negócio, meus irmãos, foi de cinquenta anos. E chega onde nós chegamos. Então, acho que a minha vida, minha e meus irmãos, sempre tive apoio deles. Nós nunca tivemos problema na nossa sociedade, por isso que vingou. Hoje, na época de safra, nós temos aí mais de sete mil funcionários diretos, fora os indiretos. Recolhemos muito imposto, recolhemos bastante tributo, porque fatura se recolhe. Então, eu acho que é uma trajetória que eu tive de muito trabalho. Até hoje, não sei o que quer ser outra coisa, sem se preocupar com a entidade que você sabe. Sempre ajudei as entidades de Sertãozinho e região. Sempre esteve do lado daquele que precisa. A gente sempre deu o apoio. E esse apoio, eu tenho certeza, foi dado com muito carinho, com muita confiança, para que as pessoas pudessem ter uma hora de vida melhor. Tudo bem. Toninho Toniello, tem um trabalho legal na área social, que muitas vezes não aparece. É feito um trabalho não só para o Hospital do Câncer, mas para as outras entidades também. Nos fale um pouco sobre isso. Bom, eu acho que o meu trabalho social, todo mundo sabe, que eu já fui do Laios, já fui da PM de grupo. Eu sempre ajudei a PAI, sempre ajudei o Asilo, sempre ajudei o Hospital do Câncer. Acho que todo mundo sabe do nosso trabalho com o Hospital do Câncer, porque eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, porque a gente nunca deseja, não é para ninguém, mas tem muitos amigos ou não amigos que tem hora que está precisando de um atendimento do Hospital do Câncer, e chega lá e 30, 40 dias, uma consulta, a gente consegue passar isso para oito dias, para uma semana, pelo atendimento que nós temos lá. Para vocês terem uma ideia, a nossa empresa do Energia Hospital do Câncer já faz uns 10 anos. Nós temos um contrato de fornecimento de graça à Energia Hospital do Câncer. Não é muito, mas é uma quantia que eles devem economizar lá, uns cento e tantos mil pontos por ano. Nossa, bastante. Então, sei lá, se for contar tudo o que a gente já fez aí na área social, é um negócio, como é que fala, que tem que ficar aqui um dia inteiro falando. Mas eu não entrei na campanha por causa desse sistema, entendeu? Eu não entrei por causa disso. Eu entrei porque acho que eu posso fazer alguma coisa para o Sertãozinho. E agora chegou a hora, porque nos meus negócios, está tudo andando. Meus negócios particulares, os filhos, o sobrinho que tocam. Então, eu estou bem tranquilo. Eu só preciso sarar, me recuperar bem dessa doença. Para ir para ser idade. Para andar, para poder. Tenho certeza que até o fim do ano eu estou aí andando nas ruas, conversando com todo mundo. Meu relacionamento é muito grande na cidade. E estou com saudade disso. Estou com saudade de participar. Porque eu sempre estive na política e sempre gostei de política. Então, eu acho que, infelizmente, eu fui azarado. Porque se eu sei que eu fico, fosse ficar doente, eu não ia nem ter me candidatado. Mas a família é toda política. O senhor teve uma mulher prefeita, teve uma filha viradora. E por aí sempre encaminhou nesse sentido, né? É claro, teve meu irmão prefeito também de outra cidade, mas teve, né? Meu irmão também foi prefeito em outra cidade. Então, é, isso acontece, eu acho. Que o empresário, podendo não atrapalhar as empresas dele, ele tem que participar da vida pública do município. Porque, gente, é aqui que a gente ganha o pão, que a gente arruma emprego, dá emprego, paga imposto. É aqui na nossa cidade. E isso aí precisa ser bem aproveitado. E que em muitos lugares não são. Então, eu acho que a gente quer só isso. Que tenha uma distribuição de imposto, uma colocação de imposto que todo mundo aproveita. Obrigado, senhor Toninho. Esperamos uma breve recuperação do senhor. Como a gente tem feito... Sim. Como a gente tem feito com todos aqueles que se recuperam do Covid, parabéns ao senhor que se recuperou também da Covid. Claro, eu que agradeço, viu, Jota? E espero que a nossa população também reconheça e que dê um voto de confiança, né, para mim e para o Niltinho. Porque a nossa intenção é a melhor expulsiva para Sertãozinho. Nós conversamos aqui na STVI, no meu canal, com o senhor Toninho Toniello, candidato a vice-prefeito na chapa do Niltinho. Obrigado, senhor.